Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu mucherer, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quiser, eu me aceito profunda e completamente. e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim, nas quantidades que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês. Mesmo que as vezes eu me aceito, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês, eu me aceito a cada mês. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro, dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não consiga comprar o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga comprar o dinheiro, eu me aceito comprar o dinheiro e me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim, nas quantidades que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam!